Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre pensamentos negativos. Você é uma pessoa que sofre com pensamentos negativos e não sabe por que tem esse tipo de pensamento? Por que eles vêm e te fazem tão mal? Responde aqui pra mim nos comentários. Mas eu já quero começar te aliviando que todos nós temos pensamentos negativos. Todos nós sofremos com isso. A diferença é que uns conseguem controlar, conseguem entender que é apenas pensamento e os pensamentos simplesmente vão embora. É como diz aquela frase, né? Não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre a nossa cabeça. Então os pensamentos, eles irão vir sim. Mas se você entender que é apenas pensamento e deixar eles ir embora, não vai dar aflição no seu coração, você não vai começar a viver assim. Mas se você deixasse esse pensamento se alimentar em sua mente, como diz a palavra de Deus, né? Cuide dos seus pensamentos porque deles dependem toda a sua vida. Toda a sua vida. E pode ser que você pare e pense, por que eu tenho esses pensamentos? De onde esses pensamentos vêm? Como assim eu tô pensando nisso? Muitas vezes você vivenciou algo na sua infância que ficou registrado no seu. Um exemplo disso, eu vou contar um pouco sobre mim, o que aconteceu comigo, e que foi muito difícil pra mim, quando adulta, quebrar essa barreira. Como eu tive que começar a trabalhar muito cedo, gente, com nove anos eu comecei a cuidar de criança, Eu olhei o dinheiro como algo dificultoso de se ter. Difícil, é trabalhoso pra ter dinheiro. E além de criança, depois eu comecei com faxina aos 13 anos. E ir pra uma menina, uma moça de 13 anos, era muita coisa pra mim. Eu pegava o dinheiro, juntava, muitas vezes comprava coisas assim. Eu queria muito, tipo um guarda-roupa, algo grande, sabe? E só que as coisas pequenininhas, que fazem parte do nosso dia-a-dia, eu não tinha coragem de ir lá, gastar o meu dinheiro com aquilo. Um exemplo disso é roupa, eu comprava muito pouca roupa. Não tinha essa facilidade de chegar lá e comprar a roupa que eu queria. Eu sempre pensava muito antes de comprar aquela roupa, e às vezes eu acabava desistindo. Porque minha mente vinha e me boicotava, dizendo que o dinheiro era muito difícil pra se obter, e que eu não poderia gastar aquilo, não poderia jogar aquilo fora. Isso tem um lado bom, porque eu juntei o dinheiro, mas tem um lado muito ruim, porque eu fiquei carregando essas coisas de ter desejo de ter algo e não possuía. Eu ia ao supermercado, gente, eu queria comer uma maionese diferente e não comprava, porque eu tinha aquele receio de, tipo, vou precisar desse dinheiro pra outra coisa muito mais importante, então eu não vou comprar isso. Então eu tive que ir quebrando esses hábitos, esses meus pensamentos de escassez, de pensar que eu vou precisar daquele pouco dinheiro pra outra coisa mais relevante. Então eu estou quebrando um pouco essa barreira, é um hábito, eu criei um hábito, então agora eu vou quebrar esses hábitos. Então esses pensamentos estão vindo, mas eu estou falando pra eles que eu consigo comprar aquilo, eu trabalhei, eu posso ter aquilo. Entendeu, gente? Então muitas vezes algo que você passou lá atrás, você pode acabar vivenciando, seus pensamentos podem trazer à tona pra você isso, e aí você acaba pensando em muitas coisas negativas em relação a isso. E o que pode estar também trazendo esses pensamentos negativos pra você, é o tipo de pessoa com quem você mais convive. Na palavra de Deus está escrito, não se associe com quem vive de mau humor, do contrário, você acabará se igualando a ela e cairá em uma armadilha mortal. Se você se associar com uma pessoa que vive de mau humor, você vai se igualar a ela. Então se essa pessoa com quem você mais convive, fala coisas negativas, tem uma atitude negativa, pessimista, você vai começar a pensar isso, você vai começar a agir da mesma forma que essa pessoa. Então toma cuidado. Neste livro aqui, fala que nós obtemos os hábitos das pessoas com quem mais convivemos. Então você vai se igualar a essas pessoas, então toma cuidado. Se é o seu marido que fala muitas coisas pessimistas, conversa com ele. Eu mudei muito as minhas falas, minhas condutas, meu marido também, a gente se molda com a outra pessoa. A gente não vai conseguir ser perfeito para o outro, mas a gente vai conseguir fazer com que a outra pessoa se sinta bem com a nossa presença. Então às vezes essa pessoa veio de uma família muito contubada, então viveu muito tempo falando de forma pessimista. Então converse diariamente, fale você coisas positivas, incentive a ele a falar coisas positivas. O bem que isso vai trazer mostra a ele todo este bem. Que muito em breve vocês juntos terão esse pensamento inabalável, um pensamento positivo, um pensamento que vai trazer tudo de bom para a vida de vocês. E se é família, pai, mãe, às vezes é muito um pouco mais difícil, porque eles são mais velhos, né? E já estão acostumados com aquilo há muito tempo, e às vezes ele não vai querer mudar, mesmo você falando. Deixa entrar aqui, sai aqui, não traga para dentro de você tudo o que eles estão falando. E se eles falarem você começar a se sentir mal, já fala com você. Você não é isso que eles estão falando. Eles falaram isso, não vai acontecer. Está tudo bem, olha a sua avó, está tudo bem, está tudo certo. Então descanse, sabe? Vai deletando isso aos poucos. Às vezes eu preciso estar ao lado de pessoas que eu não quero estar com aquele pensamento daquela pessoa, conversar com aquela pessoa. Não bate, sabe? Muitas vezes eu escuto aquela pessoa, e se eu falo, ok, não fico retrucando muito, entendeu? Porque vai me trazer coisa ruim, vai me trazer pensamentos negativos depois. Eu já reparei muito isso, gente. Eu saía de perto de pessoas que eu estava tão bem, depois quando eu conversei com aquela pessoa, eu me senti mal, um peso no meu coração. Eu falei, isso não é meu, de onde veio isso? Eu estava tão bem. E aí eu lembrava que era daquela pessoa, daí eu começava a falar comigo mesmo, e eu falava, isso não é seu, isso não é seu, é daquela pessoa, fique em paz. Não traga isso pra dentro de você. E aí eu começava a se limpar daquilo, e ficava em paz. Então aprenda a conversar com você, se você tiver que conviver com a pessoa, se você tiver obrigada a conviver com aquela pessoa. E o que pode também estar trazendo esses pensamentos negativos, é o que você vê, o que você anda vendo. Tá escrito na Palavra de Deus também, mais um versículo pra vocês. Os olhos são a candeia do nosso corpo. O que é a candeia? Uma luminária, uma luz. Então os olhos, ele clete tudo que você vê pra dentro do seu corpo. Então você começa a sentir, você começa a pensar sobre tudo que você está vendo. E continuando o versículo, fala assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, se você está vendo coisas ruins, está refletindo pra você na sua vida. E você vai pensar coisas ruins, você vai sofrer, vai sofrer ansiedade, vai ficar com medo. E muitas das vezes, o que você está vendo, você não pode fazer nada. A sua mão não pode fazer nada. A sua força não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é dobrar os seus joelhos e orar, entregar nas mãos de Deus aqueles que estão sofrendo com tudo que está acontecendo. Entendeu, gente? O negativo, a gente se atrai com o negativo. Então, você vê uma vez, você quer ver de novo. E quer ver depois. Mas você está ali, alimentando, alimentando seus pensamentos. Tudo que o seu corpo vê são coisas ruins. Então, tudo que ele vai responder pra você será coisas ruins também. Gente, há muitas coisas boas acontecendo também no mundo, mas ninguém mostra, porque as negativas chamam a atenção. Muitas coisas ruins já aconteciam desde o início. Mas o que acontecia no início? No início não tinha mídia, não divulgava. Então, muitas vezes, uma pessoa morava lá numa roça e não sabia de nada o que estava acontecendo. Vivia a sua vida normal, ir lá trabalhar, voltava, se alimentava, estava ali com a sua família. Só ia sentir mal quando realmente acontecesse uma coisa com a sua família ou alguém mais próximo que ele está ali, está vendo, entendeu? E qual é a nossa atitude quando isso acontece, quando acontece uma coisa ruim perto da gente, no nosso lar, conosco mesmo, é focar em uma solução. E quando a nossa mão não alcançar mais, é aí que a mão de Deus vai entrar. Então, sempre treme sua vida nas mãos de Deus para que Deus possa guardar e possa te dar a sabedoria de sempre focar em uma solução, de sempre atrás de uma solução. E se não tiver, ele vai estar ali do seu lado e vai te ajudar a ter mais fé, a confiar que o melhor está por vir. E você pode até me dizer, ah, eu não posso negligenciar tudo o que está acontecendo, eu preciso estar informada disso. Eu te digo, pra quê? Se realmente acontecer algo à sua volta, você vai ficar sabendo. Você vai ser informada disso e você vai pedir a Deus sabedoria para poder fazer o que precisa ser feito. Mas, enquanto isso, não fique absorvendo coisas que você não tem poder de fazer nada. Apenas orar. Entendeu, gente? Porque, como eu falei no versículo, os seus olhos são a candeia do seu corpo. É a luz. Ele vai refletir. Então, você está vendo muitas coisas, está alimentando de coisas ruins. Você vai viver disso. Entendeu? Então, cuide com isso. Por favor, gente. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão vivendo ansiosas, depressivas, sofrendo com muito medo porque estão se alimentando demais com coisas ruins. Então, entenda uma coisa. Os pensamentos positivos têm muita força, assim como os pensamentos negativos. Então, é você que vai escolher qual você vai trazer para a sua vida, qual você vai fazer diariamente o seu 1% para mudar. Porque a mudança só depende da gente. Nós fazemos terapia, vamos atrás de melhorar, mas a mudança parte da gente. Lembre-se o quanto Deus não te deu o espírito de medo, Ele te deu o espírito de poder e de ousadia. lembre-se o quanto Jesus foi tentado naquele deserto por 40 dias e 40 noites e passou fome e a tentação dEle veio como comida. Ele repreendeu aquilo tudo com versículos bíblicos. Então, tenha versículos bíblicos que isso será uma fortaleza em sua vida para quando vier os pensamentos você repreenda com aquele versículo. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você fale em seus pensamentos aquele versículo que isso te traga a esperança. A esperança, gente, traz muita alegria. A alegria de viver todos os dias a espera daquilo que você tanto almeja e indo de encontro com aquilo que você tanto almeja. Então, tenha sonhos, tenha esperança. Viva diariamente seguindo seus caminhos para chegar até o sonho que você almeja com pensamentos positivos que tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Deus. Então, em tudo, você tropeça ou você aprende? Você obtém aquilo que você tanto almejava, aquilo que você veio tanto lutando. Aquilo, a sua esperança se renova, a sua fé se fortalece, mas ainda a sua alegria é maior ainda. Sempre tenha todos os dias essa alegria em seu coração porque os planos de Deus para você são muito. E para finalizar, quero deixar um versículo muito lindo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. planos de dar esperança e um futuro. Que lindo, né, gente? E é isso que Deus tem reservado para nós. Então, não fique concentrado em coisas negativas, não fique concentrado no medo, na sua ansiedade, não. Nem naquilo que falaram para você, nem naquilo que aconteceu lá atrás, não. Como diz hoje a sabedoria do dia, se liberte desses fargos, se perdoe, peça perdão para Deus, confesse tudo isso e não fique carregando tudo isso na sua vida. Tenha sempre os pensamentos positivos, porque eles trarão muitas coisas boas para a sua vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu curtir aqui, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, eu vou gostar muito de ter você aqui no meu canal. E também lá no meu Instagram, será um prazer ter você lá também, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo e fiquem com Deus.